O governo Lula publicou recentemente o reajuste do auxílio reclusão, benefício que é pago aos presos que estejam cumprindo pena em regime fechado ou em regime semiaberto. No ano passado, o valor era de R$ 1.212. Com a decisão do Ministério da Previdência Social, o valor limite agora é R$ 1.754. Em números absolutos, foi um aumento de mais de R$ 500. Coronel Telhada. Olha, esse é um assunto que realmente tem rodado a rede social e provocado muita discussão. Tem provocado muita raiva na turma, né? Porque no Brasil, infelizmente, vale mais a pena você estar preso e condenado do que estar trabalhando, né? Eu recebi algumas informações, até hoje a gente estava discutindo isso no grupo dos meus assessores, que o reajuste dado no salário mínimo foi de 7,43%, que vai passar no teto de R$ 1.302. E o auxílio reclusão teve um reajuste menor, R$ 5,93. Só que o valor do auxílio reclusão é muito maior do que o salário mínimo, que foi para R$ 1.754,18. A diferença exata, eu tive o trabalho de fazer a soma aqui, dá R$ 452,18 a mais para quem está preso. É que eu falo, que país é esse? O que o pessoal tem na cabeça a ponto de o salário mínimo ser maior para um preso condenado? Ou seja, o cara matou alguém, o cara roubou, o cara praticou um crime, está preso, condenado, e ele consegue receber um salário maior do que o cidadão que trabalha todo dia, sustentar a família, pega o ônibus de manhã, o trem de manhã lotado, ou às vezes vai de bicicleta, vai a pé para o trabalho, leva uma marmita, é obrigado a esquentar a marmita, às vezes comer uma marmita fria. E o canalha, o vagabundo, o bandido que está na cadeia, tem o seu banho de sol, tem a sua comida quentinha na hora certa, tem visita íntima, sai cinco vezes por ano da cadeia. Que país, aonde vale a pena ser trabalhador num país com um comando desse, num país com um governo que infelizmente não valoriza o trabalhador? Todas aquelas promessas feitas durante a campanha, de comer picanha no final de semana, de valorizar o trabalho, de aumentar o salário mínimo, de não taxar o imposto de renda, ao contrário, taxou imposto de renda para pessoas que não tinham essa taxação. Ou seja, tudo o que ele disse na câmara, ele está fazendo justamente o contrário contra o trabalhador. E o que mais me assusta, Pavinati e colegas, é saber que pessoas trabalhadoras, pessoas de boa índole, pessoas que trabalham, que pensam na família, defenderem esse tipo de governo e esse tipo de pessoa que justamente visa o bem de quem? Do criminoso e não do pai de família do trabalhador. A maior amostra é essa. O salário mínimo é menor do que o auxílio, reclusão. Então, infelizmente, esse não é o país que me representa, esse é o governo que não me representa. Representa o outro lado que vocês sabem muito bem qual que é. Fora que essas incertezas todas, né, Carol, elas estão causando aí uma série, uma onda de demissões em massa. Sem dúvida. Isso causa um grande problema econômico no país, sem dúvida, por conta das incertezas. Mas voltando um pouquinho no tema realmente dos presos, né, esse auxílio, a justificativa dele é pra apoiar aqueles dependentes de quem foi preso, né. Então, por exemplo, o filho que não tem mais o pai, que está no presídio, acaba recebendo esse suporte. É muito discutível. É muito discutível a partir do momento que você está no país, como o coronel bem pontuou, em que o salário mínimo é mais baixo, em que a gente começa a ver uma movimentação de demissão, como você disse, Pavinato, em que o desemprego que estava vindo num momento bom estava reduzido nos últimos anos aí do governo Bolsonaro. Ele fez esse milagre de conseguir manter a inflação e o desemprego um pouco mais controlados. A gente está vendo que os empresários estão preocupados, estão receosos por esse pacote de anúncios assustadores que o governo faz. O Haddad mesmo fez um pacote aí, nesses últimos dias, econômico, em que fala simplesmente em aumentar as receitas, mas redução de despesas é muito pífio o que ele anuncia. Então, mostra um risco o país, voltando para aquele Lula 2, né, os grandes empresários aí, os grandes economistas, estavam achando que o Lula ia ser o Lula 1. Mas, na verdade, o Lula está sendo, na verdade, acho que o Dilma 2, né. Então, gera um desconforto imenso em quem quer investir, um desconforto imenso nos investidores estrangeiros também, ou seja, o capital para de entrar aqui no país, o dólar sobe. É aquele movimento que a gente vai vendo aos poucos de queda do nosso país e a gente pode pensar, ah, é só um simples aceno ali que ele está fazendo para um povo, para uma parcela ali, não é um simples aceno. O pacote está assustando. Agora, o que explica, Deise, talvez, essa medida já nessa primeira semana tão conturbada? Você não fez nenhum aceno à base do eleitorado que não está encarcerado e já, de pronto, antes de pensar em qualquer outra coisa, já aumenta o auxílio reclusão. Dá para entender? Dá para extrair alguma coisa dessa ação? Sem querer me comprometer muito, mas dá, né, Pavinato? Um Google, assim, pode explicar muita coisa. A esquerda, se a gente dá uma olhadinha nas últimas declarações do Marcos Valério, que foram a público há pouco tempo, dando alguns indicativos, o Marcos Valério, que foi o operador do Mensalão, né, dando alguns indicativos da ligação de alguns setores da esquerda com alguns tentáculos de organizações criminosas, talvez possa haver uma explicação mais sociológica para isso, né? Existe essa tendência clara e a gente sabe muito bem, né? O que me espanta no meio disso tudo, assim, e a Carol estava falando muito bem, é que, às vezes, dá-se a impressão de que o governo, ele quer tirar todas as forças daquele trabalhador, para que ele não tenha mais nem vontade de reagir. Porque a gente, quando fica desempregado, ou quando tem problemas familiares, eu não vejo o governo chegando ali para mim dizendo, ó, tá aqui, ó, Deise, eu vou te ajudar até tu te recuperar, ou porque teu filho está sem amparo ali, mas esse auxílio-reclusão, às vezes, parece até um escárnio e um deboche. E, assim, com todo o respeito, eles passam o dia inteiro parados, coloca para trabalhar essa gente, coloca essa gente para trabalhar de sol a sol, porque não vão ter tempo de pensar em porcaria e nem de parar no sistema prisional. Tchau!